Tudo que a gente fez até agora na competição serve como uma vantagem para você poder jogar em casa, mas ao mesmo tempo agora começa uma outra competição, onde você tem um jogo e um jogo que pode decidir a sua permanência na competição ou não. Jogo importante, por ser corta de finais paulista, claro que tem um carinho especial pela Ponte Preta por passar três anos lá, mas independente do adversário, já vai ser um jogo especial por ser uma corta de finais, não pelo adversário. A gente sabe que a pressão existe, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber filtrar essa pressão para que isso não nos atrapalhe dentro do jogo. Tenho certeza que a gente tem condições de passar. Para entrar concentrado, não subestimar o adversário, que a Ponte Preta a gente sabe que tem jogadores de muita qualidade, dos times do interior, acredito que no meu ponto de vista é o melhor, é um time de Série A, jogadores rodados, então a gente tem que entrar totalmente focado, não pode ter espaços para erro, e acho que vai ser um jogo equilibrado, duas equipes com qualidade, mas a gente tem que fazer o nosso fator casa, jogar ao lado do torcedor, a gente sabe que é sempre difícil bater o Corinthians na arena, então a gente tem que fazer prevalecer isso. Sabemos que a Ponte Preta é um time perigoso, mostrou isso na competição, então a tensão tem que ser redobrada. É difícil você quebrar um hábito para um jogo tão importante como esse, você ter que mudar tudo o que você vem fazendo durante todo o campeonato, que é a rotina que a gente tem do dia a dia de um jogo. A gente tem que comemorar mesmo, por poder jogar num horário normal. A gente entende a preocupação também da federação, da polícia, para mudar esse horário.